Todo governo, o meu e o meu louco, foi um governo que teve como centro as pessoas, como centro, a melhoria de vida das pessoas. Eu sei que você que está aí nos escutando sabe perfeitamente o quanto você batalhou, o quanto você lutou para conseguir melhorar de vida. Mas isso é vitória sua sim, é sua, é vitória sua. Mas tem um aspecto, no passado você lutava também, não melhorava de vida. Hoje, hoje mesmo, nós estamos aqui, são boletins, jornais apócrifos, anônimos, sendo distribuídos em todo o Brasil, exatamente dando a ideia de que nós poderíamos estar indo na direção da diminuição do fim dos nossos programas sociais, ou da privatização de bancos públicos, o que não vai acontecer. Os nossos adversários sabem que isso não vai acontecer, mas para eles não há limite, não há limite para se manterem no poder. Então, o meu dever é tranquilizar os beneficiários do Bolsa Família, porque o Bolsa Família não só vai continuar, como vai ser ampliado através da família brasileira.